E aí Raulizantes, bem-vindos ao canal Raulizano, início de série, sejam bem-vindos à estreia do meu lugar no mundo e eu começo esse vídeo te fazendo a seguinte pergunta, você já encontrou o seu lugar no mundo? Com certeza é uma resposta difícil de dizer, né? No final desse vídeo você vai saber a minha resposta em relação à pergunta que eu fiz para vocês então até acabar esse vídeo, reflitam nessa pergunta e também eu quero saber a resposta de vocês então comentem aí nos comentários do vídeo se você já encontrou o seu lugar no mundo Para começar essa série com o pé direito, eu quero deixar vocês bem na dúvida Então eu pergunto para vocês, você está feliz aonde você está hoje? Você gosta da sua rotina? Você já por acaso conheceu algum lugar que te fez bem? O intuito da criação dessa série foi que com o passar dos anos a gente descobriu e a gente teve a percepção de quantas pessoas a gente conseguiu influenciar a alcançar os seus sonhos, os seus objetivos no decorrer do que o canal existe Eu não estou falando isso só para as pessoas que têm um sonho de viajar ou morar num lugar diferente Eu digo também influenciar pessoas nas suas carreiras profissionais, na sua vida pessoal, na sua vida familiar e tanto para mim quanto para a Clary, que é minha esposa que infelizmente não está presente no vídeo de hoje Mas para nós é muito importante saber que de alguma maneira a gente pode influenciar e ajudar algumas pessoas Eu tenho um cachorrinho de fundo aqui no meu vídeo que eu vou te contar, mas eu só tenho esse horário para gravar galera Então vai ser agora e se vocês estiverem ouvindo esse cachorrinho gritando latindo de fundo aí Não se preocupe porque não tem como dar um ossinho para ele, alguma coisa ali Não estou conseguindo enxergar de onde ele está vindo Já não é de hoje que o Rollizano vem tentando transmitir essa vibe para vocês No qual quem trilha, o caminho dos seus sonhos é nada mais nada menos que você mesmo Então presta atenção no que o tio Harris vai te dizer Nada vai acontecer se antes de tudo você não acreditar em si Só você sabe onde você quer ir E se você não sabe, comece a pensar nas coisas que te faz bem, que te motiva, que te deixa alegre E comece a observar as coisas que você faz para aquilo que você quer ser no futuro Quero compartilhar uma coisa com vocês que no decorrer do meu dia, eu não sei se isso acontece com você Por diversos momentos durante o dia, eu me paro pensando, sabe? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu devo ir por esse caminho? Será que é realmente isso que eu quero fazer? E há um tempo atrás eu venho trabalhando para saber lidar com essas incertezas E tentando trabalhar também o meu subconsciente Falando que aquilo que eu quero, eu posso e eu consigo, entende? É a famosa lei da atração Eu sou um tipo de pessoa que gosta de ficar buscando respostas, sabe? Para aquilo, para isso, para não sei o que lá, como é que faz isso, como é que faz aquilo Nessa linha de pensamento, eu lembrei do Regis de 3 anos atrás O quanto eu mudei, o quanto eu amadureci Eu acredito que também o intercâmbio me possibilitou ter essa desenvoltura, esse crescimento Tanto na vida pessoal quanto na profissional Aliás, falando em intercâmbio, nós vamos ter um episódio que nós vamos falar Sobre a importância do intercâmbio na vida das pessoas Então fica ligado, se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se, porque em breve vai rolar esse videozão aí, vai ser top Eu e a Clary vem conversando bastante em relação a compartilhar tudo isso que a gente viveu Toda essa vivência, toda essa experiência que nós tivemos Qual foi o momento que a gente parou de pensar no micro, para pensar no macro Para observar o macro, para saber que tem muito mais coisas que você pode ir além Daquilo que você imagina que você pode, saca? Seria egoísta da minha parte não compartilhar com vocês essas ideias, esses pensamentos Explicar para vocês o quanto isso me fez melhor O quanto está me tornando um ser humano melhor E o mais engraçado é que a cada dia eu vejo um resultado significativo dessa melhora Por outro lado, eu sei que eu estou muito longe do meu ápice Mas ao mesmo tempo, eu tenho certeza que eu estou trabalhando cada dia a mais Para chegar a esse dia Sinceramente, vocês não têm ideia de quanto eu estava ansioso, esperançoso Para lançar essa série para vocês Tem muita coisa que eu quero falar Tem muita ideia que a gente quer trocar Como a gente mencionou no vídeo que a gente fez um anúncio da série Vai ser uma troca de ideias A gente vai ter convidados, a gente vai falar sobre intercâmbio A gente vai falar sobre as dificuldades de morar num outro país As dificuldades de morar longe da família O que eu preciso fazer para sair do país? Como nós saímos do país? Será que é necessário mudar para outro lugar no mundo? Eu não posso ir para uma cidade vizinha? Como vocês podem ver, é muita coisa É muitos tópicos, é muitos temas que a gente pode entrar a respeito Então assim, tem muita coisa para rolar no meu lugar no mundo Eu tenho certeza que vai ser show Vai ser da hora compartilhar essa experiência com vocês Vai ser muito show também eu saber da história de vocês Acredito que hoje a minha maior felicidade da Clary Não é só transmitir o conteúdo, não é só passar informação Mas é saber um pouco de você também Que está do outro lado da tela assistindo a gente, entendeu? Apesar de falarmos sobre viagem Nós queremos que você pare, que você pense, que você observe Não só as viagens Mas também aplicar isso para a sua vida pessoal Para a sua vida particular Ou uma situação profissional ou particular da sua vida Que você não vê saída, que você tem dificuldade É ao todo, entende? O meu lugar no mundo não é só você sair, viajar, passear, conhecer É uma vida em geral E é isso galera, a gente tem muita história para contar aqui Estamos bem no começo de uma longa caminhada pela frente Espero que vocês acompanhem essa série junto com a gente E aliás, eu estou devendo uma resposta para vocês Olha, como eu falei no começo do vídeo para vocês É uma pergunta muito difícil de responder Mas vamos lá Atualmente eu moro no Porto, em Portugal Eu gosto muito daqui, eu sou apaixonado por Porto É muito bom viver aqui, eu gosto demais Mas eu sinto que eu ainda não encontrei o meu lugar no mundo E, bom, o jeito é não parar de procurar, né? Rolizandos, eu encontro vocês toda sexta-feira Aqui no canal Rolizando no YouTube Para mais informações as redes sociais estão aqui Na descrição desse vídeo e também subindo aí na tela Muito obrigado por toda a atenção Sejam bem-vindos a essa série Vamos trocar uma ideia Não esqueça de responder a perguntinha do início do vídeo Aqui nos comentários Eu vou responder vocês E também no próximo vídeo eu vou dar um salve para a galera Que comentou aqui embaixo Se você esqueceu de deixar o seu like Não esqueça, deixe o like agora Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito E até mais Falou, valeu e tchau Inscreva-se no canal